E aí, tudo certo? Chegamos a quinta-feira, dia 21 de setembro de 2023 e no ar mais uma edição do Análise de Notícias Internacionais com os principais destaques da semana pra você. Na edição desta quinta-feira quente e quente em todo o Brasil, vamos falar sobre o reajuste em salário de servidores federais aqui em nosso país, no Brasil, que pode impactar a inflação e metas fiscais. E eu te conto tudo a partir de agora. O reajuste de nove por cento nos salários dos servidores federais, sancionado pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, na última sexta-feira, dia 15, pode representar o risco para o novo marco fiscal. Mesmo esses gastos já estando precificados da Lei Orçamentária Anual, a LOA, de 2024, especialistas afirmam que eles podem resultar em um aumento das despesas condicionadas, impactando a inflação e dificultando ajustes fiscais nos próximos anos. A lei confirma a concessão de reajuste salarial para todos os servidores federais civis do Poder Executivo, autarquias e fundações, incluindo aposentados e pensionistas. O texto sancionado é fruto da aprovação pelo Congresso Nacional do Projeto de Conversão da Medida Provisória, a MP, do Poder Executivo. Os novos valores começaram a vigorar em 1º de maio de 2023. Vamos falar sobre o preço das despesas. O aumento veio depois de um acordo firmado entre o governo e entidades de servidores por meio de uma mesa de negociação permanente, que foi reativada neste ano pela gestão Lula. Pelo mesmo acordo, também houve um aumento nos valores do auxílio alimentação da categoria. Se considerar apenas o reajuste salarial, o valor é de R$ 2,4 bilhões. Este reajuste relativo às despesas pessoais e encargos sociais para 2024, considerando a alteração de estrutura de carreiras e o aumento de remuneração, estão mapeados na lei de orçamento anual, a lei orçamentária anual de 2024, da seguinte forma. Poder Legislativo, R$ 338.596.202. Poder Judiciário, R$ 349.471.214. Ministério Público Federal, com R$ 386.651.568. Defensoria Pública da União, R$ 23.124.923. Poder Executivo, R$ 1.289.155.906. Outro fator de relevância é em relação à dinâmica de reajustes e de novos cargos e contratações. Essas incertezas podem gerar algum impacto para os anos seguintes. Bom, com relação à história de lei orçamentária anual aprovado para o ano que vem, na verdade, economistas já apontam uma série de dificuldades para fazer apontamentos que possam chegar próximo da realidade. E eu explico. Vou tentar dar aqui alguns exemplos práticos para a gente entender que este cobertor orçamentário realmente está curto para o governo federal. Primeiro, o governo Bolsonaro deixou no Caixa, como superávit, em 31 de dezembro de 2022, R$ 78 bilhões. Informações dão conta de que o governo Lula agora já está R$ 78 bilhões negativo, o que significa um gasto de R$ 156 bilhões. Veja, um deixa positivo R$ 78 bilhões e outro já está negativo R$ 78 bilhões. Logo depois, notícias ali da frente, chegou a informação de que haverá um corte, um contingenciamento, é um nome mais bonito do que corte, né? Na verba da segurança pública, por exemplo, na ordem de R$ 701 milhões. Percebe como? O envio de recursos para a reconstrução de uma importante área do estado do Rio Grande, e logo depois o anúncio de contingenciamento, ou corte no orçamento de uma determinada pasta, como já ouvimos, inclusive, corte na pasta da educação. Então, na área da saúde tem um ponto grave, questionada por um deputado mineiro, doutor Frederico, a ministra da Saúde, Nísia Trindade, ela não conseguiu trazer uma resposta a contento para uma dúvida que chegou através do parlamentar. O envio de medicamentos para tratamento oncológico, este envio deve acontecer trimestralmente. E o que acontece? Setembro, agora, já estamos no dia 21, quinta-feira, imagine que até o próximo sábado, da outra semana, dia 30, o Ministério da Saúde tem como prazo o envio de medicamentos para tratamento oncológico. Certo? Certo. Quantas mil doses previstas para o estado de Minas, por exemplo, para uma determinada região? 15 mil doses. Quantas estão chegando agora? 4 mil doses do medicamento. O que significa isso? Contingenciar remédios para o tratamento do câncer significa que temos problemas no caixa, temos problemas de caixa, é nítido. Quer uma outra situação? Estamos acompanhando manifestações de prefeitos Brasil afora, em especial da região nordeste do país, que dependem muito do Fundo de Participação dos municípios, o FPM, para sobreviver. Prefeituras fechadas não estão conseguindo honrar com o pagamento do salário dos servidores. Esta é a situação. Em maio, quando então Lula publicou a medida provisória e aumentou em 9% o salário dos servidores federais, ele não imaginava ter que negociar com o centrão e abrir mais um ministério. Nesse ministério falam em torno de 200 cargos. Já falam em mais dois ministérios, caso ele venha precisar de um apoio do Congresso para se manter no poder em função dos pedidos de impeachment que já estão chegando. A situação do orçamento é muito delicada e com um agravante, a promessa de que para 2024 o déficit será zero. Mas como alguém que no ano tem 160 milhões de déficit, no ano seguinte, no ano seguinte, zera essa conta? Cortando, por exemplo, como uma notícia trazida esses dias, 12 bilhões, eu vou repetir, 12 bilhões de reais do INSS, onde agora temos 1 milhão e 700 mil brasileiros à espera de atendimento. Então, o cobertor está realmente curto, é uma gestão que preocupa economistas e eu acredito que a realidade, de fato, seja muito mais dura do que a gente vem acompanhando pelas imprensas. Bom, você sabe que diariamente a gente traz uma dica para você, uma dica que está aqui no canal Daniel Toledo. Hoje é um short que eu vou te indicar e você já pode sair clicando no link. Para você que tem vontade de morar ou trabalhar legalmente nos Estados Unidos. Você tem essa vontade? Olha, então eu vou te dar a dica do vídeo que está aqui e uma outra dica para você. Amanhã é sexta-feira, amanhã é dia 22, chegada da primavera e a gente vai terminar a edição de amanhã do Análise de Notícias Internacionais com um giro muito bem-humorado e irreverente. Notícias da voz de André Sante. Amanhã, finalizando a análise de notícias internacionais. E agora, bora curtir essa dica? Por quê? Você tem vontade de morar ou trabalhar legalmente nos Estados Unidos? Então é só clicar aí. Boa sorte, a gente se vê amanhã. Até lá.